Mas, afinal de contas, quando é que a gente usa grazie di, grazie per, grazie a? Na maioria das vezes, os dois são intercambiáveis quando usados antes de um substantivo, ou seja, nome, uma coisa, um objeto, então você pode escolher se vai usar um ou se vai usar o outro. Por exemplo, Um detalhe importante desses usos é que depois de di e per, a gente precisa do artigo definido, que acompanha a palavra que vem em seguida. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre esse tema, e eu vou deixar ele na descrição do vídeo e aqui no card. A diferença aqui é que per não muda sua forma, e di, quando acompanhado de il, se transforma em del, e quando acompanhado de la, se transforma em della. Se você está curtindo esse vídeo, já aproveita para deixar um bel mi piace, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os novos vídeos que a gente posta por aqui. Agora, aqui, a título de curiosidade, quero te apresentar uma exceção à regra. Qual forma será a mais correta? Grazie di tutto o grazie per tutto? Na teoria, poderia ser qualquer uma, mas, na realidade, uma delas é a forma mais consolidada pelo uso, a forma grazie di tutto. Ou seja, nesse caso, diferentemente dos exemplos anteriores, não são intercambiáveis. A única ocasião em que devemos usar grazie per tutto, é quando a frase tem mais algum complemento, quando ela continua depois do tutto. Como? Grazie per tutto quello que hai fatto per me. Então cuidado, pra dizer obrigada por tudo, a frase correta é Grazie di tutto. Outra situação em que usamos Grazie di e grazie per, é quando a gente quer agradecer por algo que já aconteceu. Grazie per essere venuto oggi. Grazie di essere venuto oggi. Grazie per avermi aiutato. Grazie di avermi aiutato. Aqui o verbo está conjugado no infinitivo passado. Pra fazer isso, a gente precisa de essere o avere, mais o verbo principal, ou seja, o verbo da ação propriamente dita, no particípio passado. Se você não sabe muito bem como escolher o verbo auxiliar, ou como formar o particípio passado dos verbos, não esqueça. Eu deixei aqui na descrição do vídeo outros conteúdos que podem te ajudar. Agora vamos pra terceira forma. Grazie a. Esse a indica que estamos agradecendo alguém por algo. É muito comum usarmos grazie a quando respondemos o grazie de alguém. Grazie ragazzi per aver seguito questa lezione. Grazie a te professoressa. Grazie mille per l'invito. Grazie a voi della partecipazione. Grazie a. Também é usado para dizer que algo aconteceu graças a ajuda de alguém ou por mérito dessa pessoa. Vamos olhar nesses exemplos. Oggi studio l'italiano grazie a mia madre. Grazie a te sono stata assunta. Então vamos recapitular os usos de grazie que a gente viu hoje. Agradecer por algo. Grazie per la fiducia. Grazie della fiducia. Agradecer por algo que foi feito. Grazie per aver lasciato un like. Grazie di aver lasciato un like. Agradecer a alguém. Grazie a tutti per la partecipazione. Indicare merito. Possiamo fare altri video grazie al vostro supporto. Molto bene. Agora eu quero saber. Essa explicação te ajudou? Se você acha que sim, então não deixa de comentar um grazie aqui no vídeo. Lembrando que você pode dizer tanto grazie per la spiegazione quanto grazie della spiegazione. E se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal e de clicar no sininho para ativar as notificações. Te vediamo presto. Un caro saluto alla prof. Clara.